Fala pessoal, tudo bem? Compartilhar com vocês aqui uma situação que aconteceu aqui com nós. Teve um cliente que procurou a gente para fazer um diagnóstico de vazamento de água. Supostamente um vazamento, por quê? Ele foi fazer uma viagem, chegando no seu destino, ele viu que o reservatório ali do líquido de arofecimento estava praticamente seco. Ele completou, voltou, chegou em casa, mesma coisa. Aí ele completou e ele andou dois dias aqui na cidade e praticamente quase nem teve reação. Ficou ali paradinho no nível, tudo certo. Aí ele procurou a gente para fazer um diagnóstico e achar um possível vazamento de água. Achamos o vazamento e eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui então, é um Gol, motor EA111, 2010, é esse auto aqui. A gente substituiu a válvula termostática, a gente substituiu o sensor temperatura com o seu conector. Esse aqui na pontinha do dedo aqui, o conector. E a gente trabalhou o arofecimento, já tinha um reservatório novo. Então a gente colocou a máquina, fizemos a limpeza, aditivo e água desmineralizada. Mas eu vou mostrar para vocês, o vazamento era na válvula, mas agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essa válvula termostática. Aqui então estão as peças, foi deixado separado para mostrar para o cliente, água, aditivo e aqui está o conector que foi trocado, a tampa e aqui está o problema. Está aqui a válvula, que o sensor, foi trocado o sensor temperatura também, depois eu comento com ele, com vocês aqui sobre o sensor. E o que aconteceu foi o seguinte, está vendo aqui no meio da peça, tem um furinho aqui. O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente retirou aqui a válvula, porque o vazamento era aqui, o que aconteceu aqui que o pino, o pino da válvula, que a válvula vai encaixada lá naquele furinho, esse pino vai encaixado lá embaixo, e o que aconteceu que quebrou a válvula. A trava aqui, essa travinha aqui, ela é presa aqui nesses encaixes, um deles quebrou, e a válvula termostática se desmanchou dentro do sistema de enrefecimento. Aí aconteceu que ela travou, e o pino aqui avançou e furou a carcaça. Aí dependendo da situação, quando eu tirei ela estava encaixada aqui, ela estava assim, ela estava ali, trancada fechada, então o pino furou. Então quando aquecia e ela tentava abrir, ela permitia um pouco de passagem de água, aí a água fazia a curva, ia para o radiador, vazava. Quando estava frio, acaba que ela vedada aqui, ela restringia um pouco da passagem da água, e acabava não vazando, tanto, mas vazava. Mas está aí, o problema que quebrou a válvula termostática. E o sensor temperatura também gerou um problema, porque essa sujeira do arrefecimento, o óxido de ferro, ele vai criando uma casca, aqui porque eu tirei, o que eu mostrei para o cliente, eu tirei um pouco, mas ele vai oxidando, ele vira uma casca, mas ele solidifica aqui no sensor, dificultando a interpretação da leitura. Então ele tem um atraso para informar a leitura da temperatura, e isso acaba que atrapalha no arrefecimento do motor, porque é através do sensor que o módulo sabe a temperatura do motor e liga o ventilador para resfriar o motor. E aqui é um caso, que ele comprou esse carro, é recente, é há um ou dois meses. Então o intuito desse vídeo é mostrar para vocês a importância da manutenção pós-compra. Mostrar para vocês que a gente tem que ter em mente, quando vai comprar o carro, já ter uma grana separada, não se zerar totalmente. E essa grana, tu utilizar ela para uma revisão pós-compra, pelo menos a básica, que seria o que? Óleo de motor, o filtro, todos os filtros, ver como é que está uma vela, ver como é que está um aditivo, um fluido de freio, pelo menos esses itens bem básicos, tá? Um jogo de vela, ver como é que está. Porque através dessa manutenção pós-compra, tu vai ter já um início para conhecer como é que está o carro. Então, por exemplo, assim, ó, apesar que o sistema de arrefecimento, a gente consegue ver ali pelo reservatório, a gente vê se a água está bonita, o líquido está bonito, tem aditivo e tal, um fluido de freio, a gente abre ali a tampa, a gente consegue ver dentro e tal, mas uma vela, um filtro, isso aí só desmontando. Então, por exemplo, assim, ó, comprou o carro, vou fazer a revisão pós-compra. Ali no mês seguinte vai fazer. Bah, olha aqui, os filtros estão tudo ok, o corpo está limpo, as velas estão boas. Tu já consegue ter um parâmetro do estado do carro. Opa, significa que o antigo dono, ele conseguia, ele conseguia manter ali uma, uma, dentro, a manutenção, a manutenção em ordem, em dia. Agora, tu compra ali um carro, bah, tu olha um filtro, bah, esse filtro aqui está feio. Tu olha o filtro de combustível quase trancado. Tu olha uma vela, gasta. Tu já começa a ter em mente o quê, ó. Se o básico não está em dia, como é que está uma coreia? Como é que está um amortecedor? Como é que está a segurança, a suspensão do carro? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Alguma coisa a gente consegue ver na hora da compra, mas tem coisas que só desmontando tu vai conseguir ver. Então, com a manutenção, a manutenção pós-compra, o básico, não é impurar a coisa para fazer, mas pelo menos o básico, tu já conhece ali como é que está o carro, e também, assim, ó, evita esse tipo de problema. Porque aqui, ó, aqui ele deu sorte que ele foi e conseguiu voltar. Mas se ele fica parado pela estrada, fica empenhado aí na estrada, pode ter seguro, mas ainda assim, mesmo tendo seguro, aonde que tu parar com o carro tem que ter sinal de celular, senão não vai adiantar nada o seguro. Tá? Então, assim, e se tivesse daqui um pouco se programado ali, tem em mente que, bah, comprei, eu tenho que dar uma olhada. Isso aí, com o scanner, monitorando a temperatura, ia conseguir enxergar, não o vazamento, vazamento é vazamento, mas ia enxergar essa peça quebrada, ia enxergar o mal funcionamento dela. Tem que, antes dela furar a carcaça, ela quebrou, e depois ela furou a carcaça. Tá? E também, e outro detalhe, não é porque tu comprou um carro, pode ser 2017, 2018, 2019, não interessa. Não é porque tu comprou o carro que tá tudo em dia. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? Ao menos que tu comprou de uma pessoa particular e essa pessoa comprou o alto zero e ela vem aqui e te apresenta que, ó, tá toda, as manutenção estão aqui, fiz isso, 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 e isso. Agora, se tu não tem histórico nenhum do carro, meu amigo, tu tem que ter isso daí em mente, pelo menos, uma, uma básica aí, pós-compra aí. E depois, com o tempo, tu vai se programando com o resto. Beleza?